Fala carinho do YouTube, beleza? Meu nome é Guilherme Guilherme aqui e é o seguinte pessoal, hoje eu venho trazer pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Warzone 2, Warzone 2.0 E é o seguinte pessoal, nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês como vocês podem conseguir concluir todos os desafios das armas, né, de camuflagem muito rápido E com um pequeno jeitinho que vai burlar o jogo, né, eu posso até chamar de um pequeno glitch, né, porque você vai se aproveitar meio que de uma falha do jogo, né Que na verdade é totalmente legalizada, mas muita gente não sabe disso, então é um jeito muito fácil de vocês conseguirem desbloquear as camuflagens difíceis, né Porque até conseguir a ouro, por mais que pra muita gente seja difícil, é a parte mais fácil A partir da platina fica muito complicado e por isso que nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês um método de você conseguir desbloquear as camuflagens muito rápido Tanto pra você como pra os seus amigos, beleza? Então é bom que você assista esse vídeo até o final pra você entender como faz esse passo a passo certinho E depois você comenta se funcionou com você ou não, beleza? Bom, começando aqui pra mostrar o jeito que pega as camuflagens, tá? Vou dar um resumo bem rápido nisso aqui pra vocês entenderem melhor Cada arma, né, tem quatro camuflagens normais, né, que começam, cada arma tem suas quatro camuflagens individuais A partir do momento que você consegue essas quatro, você consegue desbloquear a gold, beleza? Então vamos tá Primeira coisa é fazer os desafios das armas Mas a primeira coisa que é que você precisa fazer é colocar a arma para o nível máximo dela, beleza? Então a primeira coisa que você tem que fazer com a arma que você tá querendo desbloquear as camuflagens É você ir pro nível máximo da última camuflagem Que é aqui, tipo, você precisa... A primeira coisa pra você desbloquear, pra você poder pegar essa camuflagem É colocar a tempos aqui para o nível 21 Não só com ela, mas com todas as armas que você precisa fazer, ok? E depois que você faz, pega o primeiro desafio de níveis Você precisa colocar, né, fazer o desafio que é aqui de baixo Que nessa arma, no caso, é 15 baixas duplas, beleza? Que é literalmente eliminar dois inimigos muito rápido para fazer uma baixa dupla Então, depois você primeiramente faz todos esses quatro desafios Minha recomendação é, se você quiser fazendo isso Você já vai fazendo do primeiro até o último desafio O pano à arma, tá? Porque enquanto você está fazendo os desafios, já vai desbloqueando as camuflagens Você já aqui desbloqueia o nível para você já fazer a última A partir disso, você vai ter a gold, beleza? A gold, quem não não, é a coisa mais fácil de pegar Porque é individual por cada arma, no caso Então, se uma arma for boa, é fácil pegar Se a arma for ruim, já vai ser um pouco mais complicado Mas depois que você faz esses quatro desafios Você vem para a gold E aqui, você tem que fazer, no caso, né Você precisa completar os quatro desafios Que é o primeiro requisito para desbloquear a gold nessa arma, né Obviamente em todas E depois você precisa fazer três baixas sem morrer dez vezes Para você fazer o desafio da platina, por exemplo E você vai precisar de oito Pelo menos oito Conclua oito desafios de camuflagens de ouro Com fuzil de assalto O que isso significa? Significa que se você vir aqui nessa área, né De fuzil de batalha Oito dessas armas, pelo menos, vão ter que ter pego gold, beleza? Que é a parte difícil Porque todas as partes das camuflagens Dos níveis da arma Você vai ter que ter pego aqui, ok? Mas beleza Isso, querendo ou não Ainda é a parte fácil Porque com o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Vai ajudar demais vocês se vocês estiverem empacados em algum desafio, beleza? É o que vai te ajudar Vai te dar um boost Pô, eu estou com aquele desafio muito difícil Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês Como vocês podem passar desse desafio muito fácil Com a ajuda dos seus amigos, ok? Então tá Depois que você fez, né As oito Armas golds Você vai conseguir fazer o desafio da platina Que é Obtenha vinte e cinco baixas A longa distância, ok? Que é razoavelmente fácil E depois a poliatômico, né Que você vai precisar fazer vinte e cinco kills De tiros na cabeça com a tempos, ok? Mas tá Como eu desbloquei o desafio da poliatômica Você vai ter que Em vez de pegar, né O gold em todas as armas O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar gold em todas as armas, né Dessa categoria No caso não todas, né Mas oito Depois aqui também Na questão do fuzis de batalha SMTs Escopetas MLs Fuzis É tudo Tá, tudo Você vai ter que pegar Praticamente platina em tudo Sim, vai demorar um pouco, né Ele tem obviamente Um limite Você não vai precisar pegar especificamente Em todas as armas Mas você vai precisar pegar Em pelo menos Aqui, ó Cadê? Cadê? Pelo menos cinquenta e uma Armas platinas Você precisa ter Pra poder desbloquear o desafio da poliatômico Pra todas as armas, ok? E depois que você fazer todos os poliatômicos, né Você vai desbloquear Aqui a Orion, beleza? Cinquenta e um poliatômico Desbloqueia a Orion Você não vai precisar fazer um desafio Pra desbloquear a Orion Mas tá Chega de enrolação Agora que eu dei uma breve explicação, né Cada arma, que nem eu falei Tem um desafio individual Então vamos supor que os desafios da MP5 Aqui são dez baixas com tiro livre Usando a MP5, né Outra arma vai ter alguma coisa diferente Como a Chimera, por exemplo Aqui vai ser dez baixas por trás com a Chimera Então o inimigo vai ter que estar de costas Então você vê os desafios das suas armas E ok E lembrando também que você pode fazer Essa técnica pra qualquer desafio, tá O que eu vou especificar agora Não significa que é só pra ele Você pode fazer pra os desafios padrões Das próprias camuflagens da arma Como pra Gold Como pra Platina Como também pra Poliatômico Então vai de você o jeito que você vai utilizar Beleza? Então não precisa ser especificamente Do jeito que eu vou mostrar aqui Mas você pode fazer pra qualquer desafio Que esteja te incomodando E seja difícil de conseguir Principalmente se a arma for ruim E bom Chegou agora aquela parte do vídeo Que eu vou ensinar pra vocês O que vocês tem que fazer Pra fazer o pequeno glitch Pra sim Vocês conseguirem Fazer esses desafios de arma Muito mais rápido Eu recomendo vocês fazerem esse desafio Obviamente Para aquelas desafios Que você fica empacado Como o desafio da platina Realmente é bem chato de se fazer As vezes Pô 25 kills A longa distância É meio complicado De você fazer Assim em partidas normais As vezes você não consegue É difícil E tá realmente demorando muito Então se você quer agilizar isso É o que eu venho mostrar pra vocês Agora Primeira coisa que você vai ter que fazer É ter um amigo Disposto a jogar com você Ok? Eu recomendo que se você for fazer isso Com algum amigo Vocês revezem Tá? Então quando você tiver uma platina Pra desbloquear Ele vem e te ajuda E quando ele tiver uma platina Pra desbloquear Você vai e ajuda ele Primeira coisa que você tem que fazer É reunir os seus amigos E chamá-los para o saque Mas você não pode convidar eles Para o seu lobby Essa é a parte do glitch Porque querendo ou não Vocês vão entrar na mesma partida E estando em times diferentes No caso Então quando você for Dar play aqui no saque Você deixa em não preencher Pra não atrapalhar Os caras que vão cair com você Dentro do jogo E o seu amigo faz a mesma coisa Assim Vocês vão entrar na mesma partida Dando play ao mesmo tempo Vocês ficam em call Ficam em chamada Tanto no celular Como no discord E já lembrando né Falando do discord Que se você não tiver amigos Pra jogar Mas quiser pegar Essas camuflagens Com alguém É só você entrar no servidor Do discord Aí do canal O link vai estar Aí na descrição E assim você pode Clica na aba se registre E assim você clica No emoji da plataforma Assim libera o chat E você vai poder fazer amizades E chamar pessoas Pra grupo Pra tentar fazer essas coisas Pra dropar armas Essas coisas E se você quiser Virar membro do canal É bem baratinho por mês Ajuda demais o canal E lá no discord Você vai ter inúmeros benefícios Como também Aqui no canal Beleza? Então tá Depois que vocês dão play Ao mesmo tempo Na partida Vocês vão estar no mesmo lobby Se vocês não caírem No mesmo lobby Por azar Vocês vão ter que ficar Tentando até vocês conseguirem Ok? Depois que você entrar É só você combinar Com seu amigo Um local de pouso E beleza Faltava poucas kills Pra mim conseguir No caso poucas baixas Pra mim conseguir A platina Na minha ataque 56 E ali está meu amigo E o que eu vou fazer? Eu vou eliminar ele Nessa partida Eu tava com dois amigos meus Que estavam lá No servidor discord Que me ajudaram a gravar Um é o Everton E outro é o King Gente boa demais Mando um salve pra eles Nos comentários Que ajudaram a gravar Esse vídeo aqui pra nós Beleza? Como vocês estão solos No caso vocês vão Renascer instantaneamente E perto do lugar Que vocês foram eliminados Então vocês vão um ajudando o outro Aí a gente demorou um pouquinho Porque aconteceu Os outros inimigos atrapalhando Eles a chegarem Então com o tempo Você vai fazendo isso E com pouco tempo Vocês fazendo isso Com dois amigos Fiquem muito mais fácil Então se vocês entrarem Em um squad Por exemplo Quatro pessoas ao mesmo tempo Fazendo isso Vai ficar muito rápido Pra vocês Porque vocês vão conseguindo De três em três baixas No caso Se você chamar mais gente Como cada um está solo Isso vai ser muito rápido Então vocês podem revezar Pegar um pega a platina Depois o outro pega a platina E assim vocês desbloqueiam Muito rápido E faltava bem poucas kills E assim Eu desbloqueei a platina Com 25 kills A distância Com ataque 56 Então é mais uma arma Que eu tenho platina Por conta desse pequeno glitch Que a gente consegue manipular E também Como eu falei Várias armas Tem desafios diferentes No caso Então você pode Simplesmente pegar a platina Dessa arma De um jeito Mas que nem Outras armas lá Que era fazer Kills por trás Você simplesmente consegue Fazer isso Eliminando seu amigo No caso Amigo barra inimigo De costas Ele vira de costas Para você E você elimina Então é um jeito Bem mais fácil E a partir disso É só você virar E começar a ajudar O seu amigo Do mesmo jeito Que ele te ajudou E assim vocês conseguem Todas as platinas Muito rápido Bom pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar Aquele like E se inscrever no canal Assim você não vai perder Mais nenhum vídeo De dicas como esse E eu espero que eu tenha ajudado vocês Comenta aí embaixo Se vocês vão fazer Essa técnica Com algum amigo seu Assim vocês conseguem Desbloquear E fazer as coisas Muito rápido Quer mais vídeos De Warzone Dois dicas Para você melhorar E até se tornar um Proplayer no Call of Duty É só você clicar aqui No card Onde você vai se levar Para uma playlist Com mais de 40 vídeos De Warzone Dois dicas Para você melhorar E ser aquele Proplayer bravo É isso pessoal Fiquem todos com Deus Um grande abraço Do Guilherme Valeu Falou E fui Boaai 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 Obrigado.